meninos hoje nossa aula vai ser sobre reprodução mãe inclusive eu trouxe pra nossa aula um bebê aliás vários bebês que vocês vão cuidar nos próximos dias é camille danilha seu bebê de vocês e vocês são a dupla nini luane vocês são outra dupla eu tinha que ser dupla dela ela me odeia ela vai acabar sei lá matando o nosso bebê cadê ele que é nosso filho ele tava com calor então eu coloquei ele pra se molhar não acredito que você fez isso